E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma região fria e distante no norte de Eriador, a região de Farocheon. Aproveitem aí, deixem um like e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos ao conteúdo de hoje. Farocheon, cujo nome significa literalmente gelo do norte em Sindarin, é uma região gélida no extremo norte de Eriador. Além da enorme quantidade de neve, a região é conhecida pela sua grande baía de gelo. Ao sul dela ficam as colinas do Vesperturvo, ao sudoeste as regiões do alto rio Lum, ao sudeste as colinas do norte, ao leste o reino de Angmar e ao norte os mares congelantes do extremo norte da Terra-média. A região surgiu no final da primeira era, na guerra cataclísmica que levou a ruína de Belerand e das terras de Dordaidelos ao norte. Antes desses eventos, a região era basicamente parte da grande cadeia de montanhas das eras de Ingrim, cujos remanescentes mais próximos são as montanhas de Angmar. Durante esse cataclisma, toda a região afundou no mar e se tornou o que nós vimos nos mapas mais recentes da Terra-média. No Atlas da Terra-média, consta que há muitas horas no passado, a região era onde ficava o túmino, a fortaleza primordial de Melkor. Mas isso não é preciso, já que com base nos relatos dos livros, dá pra deduzir que a localidade desse verdadeiro inferno ficava no nordeste da Terra-média. De certa forma, próximo a Cui Vienen, o local de surgimento dos Elfos. Durante a Segunda Era e a Terceira Era, a região foi colonizada por tribos humanas de Faró de White, o grande ermogélido do norte, outrora parte de Dordaidelos, as terras do gelo eterno. Esses humanos viviam em tendas de pele e amarravam ossos em seus pés para patinarem no gelo e passaram a ser conhecidos como Lossot, os homens das neves de Faróxia. Durante a Segunda Era, a região acabou não sendo muito afetada pela invasão de Sauron em Eredor, ou pelas guerras entre os lúmenóreanos e os humanos da Terra-média. A região provavelmente se comunicava com os anões de Angmar e do Monte Gundabad devido à proximidade. Durante os primeiros séculos da Terceira Era, essas regiões foram atacadas por orques e outros seres hostis, que expulsaram os anões de lá. No Segundo Milênio, foi estabelecido o Reino de Angmar pelo Rei Bruxo, líder dos Nazgûl, que estabeleceu seu quartel-general em Carnidum, fortaleza também conhecida como Salão Vermelho. Desse modo, os Lossot passaram a ter uma vizinhança hostil, mas eles acabaram sendo, em geral, ignorados, pois o inimigo focava seus ataques nos Dunedain e nos Elfos. Para piorar a situação, o Reino de Arnor havia se dividido em três, o que fortaleceu ainda mais o inimigo. O Rei Bruxo fez de tudo para gerar discórdia entre os reinos dos Dunedain, colocando Hruddaur contra Cardolan e Arthedain, assim como Tabeu colocou contra os Elfos de Valfinda. No final, um a um, os reinos foram derrubados e os Dunedain foram reduzidos a uma patrulha de guardiões, enquanto seus antigos súditos passaram a viver em vilas como Bri. Durante a queda de Arthedain, o último rei, Arvedui, fugiu de Fornost, que estava sendo sitiada para Foroshel, levando o Palantir. Lá, ele foi acolhido pelos Lossot e deu ao chefe deles o Anel de Barahir, uma das relíquias da realeza nomenoriana e símbolo da amizade entre os humanos e os Elfos desde a Primeira Era. Os Lossot o aconselharam a não partir, já que o Mar de Foroshel era muito perigoso no Inferno, devido a tempestades e a icebergs. Porém, Arvedui estava ansioso para encontrar sua esposa Firiel e seu filho Aranarte. Os Elfos de Lindon acabaram mandando o navio para buscá-lo e Arvedui acabou decidindo ignorar o conselho dos Lossot e o navio acabou naufragando, o que resultou na morte de todos e na perda do Palantir de Amon Sul. Nos anos seguintes, o reino de Angmar acabou sendo destruído por uma aliança entre Gondor, liderado por Arnur, junto com os Elfos de Valfinda, liderados por Gurfindel, que vieram também com os Elfos de Lindon, enviados por Kirdan. Posteriormente, os Lossot devolveriam o Anel de Barahir à linhagem real de Arnur, sendo que os Guardiões o deixaram com Elrond em Valfinda. Nos eventos de O Senhor dos Anéis, Aragorn o usava como símbolo de sua realeza, e nos livros o Anel teve um papel narrativo semelhante ao da Anárcio, que ficaria conhecida como Andúrio nos filmes, já que essa era usada anteriormente por Aragorn desde o início, mesmo estando quebrada. Uma curiosidade sobre os Homens das Neves e Forocha, é que eles parecem ter uma cultura baseada nos povos da Finlândia, dos Rurais e do Norte da Sibéria. No jogo The Lord of the Rings Online, os nomes deles e de suas vilas são todos em finlandês, inclusive. Então é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui. Comentem embaixo e aproveitem para dar uma olhada no vídeo em homenagem ao Einholme. Até o próximo vídeo e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!